É compreender a real demanda das forças brasileiras, nós não estamos falando só do quantitativo, de quantos precisam ser atendidos, mas qual é o modelo que se encaixa no padrão, na rotina de vida da vida militar. Onde devem ser esses conjuntos, com que forma isso deve se instalar, se há alguma peculiaridade de algum equipamento diferente do que é estabelecido em outros conjuntos do Minha Casa, Minha Vida. Então nós vamos entrar um pouco, não só na questão do financiamento propriamente dito, mas conhecer um pouco da sociologia, da psicologia, da vida da família militar. Como adequar essa necessidade deste programa ao que dispõe o programa Minha Casa, Minha Vida. Avaliar depois, no outro momento, se esses regramentos são necessários por portarias, por normas de instrução do próprio Ministério da Cidade, se há necessidade de alguma alteração na própria legislação do programa Minha Casa, Minha Vida, por exemplo. Enfim, a partir de hoje, com os técnicos do Ministério das Cidades, que formulam a política pública, com os técnicos da Caixa Econômica Federal, que conhecem de detalhamentos técnicos e de financiamento, e ouvindo a necessidade real da vida da família militar, é que nós vamos chegar a uma fórmula, uma equação que entregue esse programa, feito a diversas mãos, entre quem formula a política, quem executa, atendendo a necessidade final do atendimento das famílias militares. E quanto tempo tem para fazer isso? Não, nós vamos, não há mudança de recursos. Nós estamos trabalhando com os mesmos recursos do Minha Casa, Minha Vida. Ora, os recursos do Minha Casa, Minha Vida, são recursos do Tesouro Nacional para atender brasileiros e brasileiras. E não é diferente, não é diferente, obviamente, do mesmo acesso, do mesmo direito. É bom lembrar que a família do militar, hoje, tem direito de acessar o programa. O programa como existe? Na faixa 1,5, na faixa 2, na faixa 3. Já existem programas que, do ponto de vista de acesso de renda, já são compatíveis para o atendimento. Mas nós estamos falando de algo diferente. Nós estamos falando sobre a possibilidade de atendimento em conjuntos de convivências que sejam construídos de forma exclusiva para a família militar, outras características que venham a ser desenvolvidas. Então, na prática, é adequar o Minha Casa, Minha Vida a uma demanda de política pública, que é uma decisão do governo federal de atender aos militares brasileiros. Eu espero que em algumas semanas nós tenhamos isso pronto, que os técnicos do Ministério das Cidades, da Caixa e os responsáveis pelas forças brasileiras possam apresentar a mim, ao ministro Raul Joguiman, ao presidente da Caixa, o doutor Occhi, um desenho final que possa ter nossas considerações para, em última análise, ser apresentado ao presidente da República. O senhor já, como o senhor já falou, alguns militares já têm direito a participar do programa. Qual é a mudança, então? Quer dizer que vão se poder criar, por exemplo, conjuntos habitacionais de militares, é isso? Veja só, eu não estou dizendo que seja isso. Nós precisamos ouvir qual é a necessidade da família militar. Eu já vi informalmente de uns que sim. Então, é isso que a partir de agora nós precisamos desenhar qual é, como o programa Minha Casa Minha Vida pode fazer um atendimento para um nicho específico de brasileiros, que é a decisão desse acordo de cooperação firmado hoje. Tem uma estimativa de quantas unidades e quando os hospitais poderão acessar? Não, no momento que nós tivermos encontrado uma equação e normatizado o programa, o acesso será imediato ao programa. É isso que nós vamos ouvir da própria Caixa Econômica Federal qual o portfólio que ela sugere. Onde, dentro das necessidades sociais das famílias dos militares, o que é que pode ser oferecido dentro das faixas que já existem do programa Minha Casa Minha Vida. Se o programa Minha Casa Minha Vida pode abrir uma faixa, por exemplo, especial, quando eu digo especial, não é só no quesito financiamento, ou no quesito valores, mas do ponto de vista de norma construtiva, algo que atenda de modo específico essa demanda, ou eventualmente outro tipo de financiamento que os técnicos da Caixa encontrem como compatível com aquelas rendas que vão ser estabelecidas como meta. Então, as próprias forças vão estabelecer qual é a renda familiar, qual a renda salarial, a renda familiar, que é a faixa-alvo do programa. É um tipo de renda, são dois ou três, qual delas é a prioritária? Então, nós estamos começando, a partir de agora, a desenvolver nesse ambiente quais são o público-alvo para encontrarmos e oferecermos as melhores alternativas para um consenso. Inclusive, para saber se os imóveis podem ser usados ou não, os imóveis novos, para oferecer? Não pode, essa é uma alternativa. Eu diria o seguinte, nós não temos nada absolutamente fechado, nós temos um conjunto de regras abertas e a partir de agora vamos encontrar e apresentar em algumas semanas quais são as melhores alternativas para que haja um consenso entre todos que participam desse convênio de hoje. Legenda Adriana Zanotto